Fala aí galera, beleza? Rockflame trazer mais vídeo e dessa vez aqui galera Estou trazendo mais vídeo aqui de GTA San Andres E o que eu me lembro é capítulo 6 A última vez a gente buscou o Walkie Lockie da cadeia né E hoje eu vou fazer mais duas missão Acho que eu vou fazer uma do Switch e uma do Raider Acho que é o nome Então tá, deixa eu ver o negócio Hum, tá beleza Entrar aqui Sweet, smoke Shit, where on the homies at? Fuck the head Damn Fuck the head Hey, Carl, no time to chit chat They're seeing a Seville family beer Workout on the street, the boys don't like it I'm pinned down to Seville hood And we need to ride out of here Pronto Oh, for show man, hang in there Drive by Emmett to get heated Então vamos salvar o Switch Vou ver se eu tenho um carro aqui na garagem Eita Nossa Pegamos uma arminha aqui Pistola Nossa, esse carro aqui é louco Ah, agora vocês podem ver Eu troquei os controles Não é mais analógico Agora é pelos botãozinhos Eu acho que vai ser mais fácil agora De pilotar Então vamos lá resgatar nosso parça Switch Eita Não, não, não Por favor, jogo Nice Então vamos lá Sai daqui Deu um jeito Sou barbeiro, mano Então vamos lá Sai da Sai da frente Sai Ih, olha lá Já tô metendo bate Tiração isso, hein Sai Mata Mata esses filhados da mãe Traíras Calma aí, falta mais um Ah, não acredito Ai, fazer tudo de novo Tudo de novo Bota só você Pronto Acho que é só Aí, moleque Tem alguém ligando Atende aí Vou pegar um carro de Cueta Portas Cueta Portas E agora O que que é Cueta Portas Um carro de quatro portas Vai, eu tô metendo Esse espanhol Então vai Sai da Sai Agora é o piloto de fuga Miserável Não Não Sai Nossa Mancada Mancada E agora E agora Será que dá pra subir aqui Vou dar De boa Beleza Vamos Volta Vamos Beleza Missão completa Então Então é isso Gente Vamos entrar agora Aqui na missão do Raider Tá Quando eu der Esse horário Eu volto Vou dar um corte aqui Fui Então galera Voltei aqui Agora já deu o horário aqui Bora entrar aqui na missão Então vamos lá Invasão E aí O que você doing Digging graves Damn Where the fuck I put it man Put what Nigga Man The fucking Water Need a little Something Before I go Deal with things What things Fool My homie LB You told me About this All the Motherfucka Got all The guns We need Not that Old school Emmett Bullshit I'm down Let's roll Jill You always Down home Apart from When you Ain't around Here Nigga Fuck you Damn Man You want Some of This Nah man I'm cool On that Where we Going It's still Overlooking East Beach Better yet Better wait Till it's Dark Catch The motherfuck Wild Yeah I'm feeling That Jill That's It That's It Come on Nigga What you Let's go This Hydra Is Very Drogado Man Nossa Eu Lembro Dessa Missão Falei Tanto Nossa Man É Lá Perto Da Praia Se Eu Não Me Engano Essa Missão Então tá Né Que eu Me Lembro Essa missão Aqui Nossa Que eu Me Lembro Essa missão Aqui O CJ Com Aquela Máscara Estranha Lá De ladrão Tem que Pegar Umas Caixas Lá De Uma Casa Já Estamos Chegando Ó Tem que Entrar Silenciado Não Pode Acordar O Velho Lá Que tá Dormindo Lá Em cima Tem um Teco Até Pegar Todas As Caixas Tem que Agachado Se Não Me Engano Então Vamos Nossa 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 E você Que tá Assistindo O vídeo Se inscreva E deixa O like No vídeo E compartilha Para outras Pessoas Assistirem E é nóis Sai da frente Olha os vagos Chegar Ninjas Então vamos lá, né gente Olha essa máscara, velho Essa casa aqui é bem da hora Olha o velho Parece, sei lá, um ET, mano Olha a cara disso Vamos agachar aqui E pegar as caixas Vamos aqui já Como que pega? Ah, é automático Uma caixa Vamos continuar Oxe Eu nem entrei na casa Pegar essa daqui Calma aí, deixa eu arrumar a câmera, mano Nossa Ah, não acredito Mano Essa missão só falha, velho Vamos tentar de novo, né gente Quando voltar lá Eu volto Tentar, gente Tentar de novo aqui Pular aqui, ó Agora vai Pega, CJ Boa Sem barulho Agora vamos Boa CJ Modo Stealth Opa Então vamos Pegar mais uma caixa Vamos lá, CJ Caramba Caramba, mano Nossa Aí Agora sim Tá indo certo Opa Tem uns 5 minutos ainda, gente Dá tempo, sim Calma aí Ah, essa porta não abre Caraca O velho Tá acordando Aqui em cima Tem que tomar cuidado Sem fazer barulho Seja aí Sem fazer barulho Precisa de mais, mano Tem que pegar todas, será? Será que tem mais nessa sala? Não, tá tudo aí em cima Caraca, CJ Olha Não acorda velho, não Deve ter um aqui nesse corredorzinho Pega Pega Nossa, mano Temos menos de 4 minutos De boa, CJ Não, CJ Vem, CJ Vem, CJ Vem, CJ Vá, CJ Vacilou, hein Tem que ser na manha Nossa, mano Agora a gente pode errar mais não Vou nem brincar mais aqui, ó No final Caraca, mano Caraca, mano Não quer tudo mesmo Raider Tá bom só essas não Não faz barulho, CJ Dá pra entrar nessa Nesse quarto Putz Onde o velho tá As duas tá aqui, velho Vou pegar mais Nossa Não Não, pega essa daqui Agora vai Não faz merda, CJ Por favor Nossa, mano Tô fazendo Tô numa concentração aqui Tô nem narrando Aqui direito Vai A gente tem 2 minutos Acho que dá sim Show Só falta uma agora A última Já peguei a manha Pode não encostar em nada Só ficar aqui no stealth E show Aqui que é complicado Vai É a última, mano Não faz barulho Não Não Caraca Boa Conseguimos A gente tem 1 minuto e 30 Opa Fica parado aqui Caraca Caraca Mano CJ Tá fazendo muito barulho Na manha Vai Agora foi Agora pode correr Agora pode correr Show Conseguimos Agora só vazar Show Nossa 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 L.B. L.B. Got a storage garage Down in Seville Boulevard Family Turkey To use I'm on I'm on I'm on Spider-Man You've got to give up Your mistakes What? Can I give up the water If you give up being a buster? What was my idea, huh? Buster? Forget it Forget you, fool One day You're going to wish you hadn't pissed me off Nesse vídeo Eu falei as duas missão Mas eu cumpri As duas missão Acho que por conta disso O vídeo vai ser um pouco mais longo, né? Não sei Caraca, mano Pronto Isso aí Liberamos agora pra fazer esse tipo de missão, né? Roubar caixas Colocar no carro e guardar na garagem Beleza Show Sumiu Então é isso, galera Deixa seu like favorito Compartilha aí com a galera E o vídeo foi esse Valeu a todos E foi Adiós Tchau 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 Obrigado.